O Democrata Lamonier, o Democrata perdeu por 4 a 1 no jogo contra a Portuguesa no Rio de Janeiro pela Série D do Brasileirão, né? O duelo foi realizado no estádio Luz Brasileiro pela oitava rodada da competição, né? Com a vitória, a Portuguesa se manteve na liderança da chave com 19 pontos. Já a Pantera é o quarto colocado do grupo, né? Com 12 pontos, né? É a quarta colocada, né? A Pantera. O próximo compromisso da Pantera será contra o Nova Iguaçu, na próxima segunda-feira, dia 19, às 8h30 da noite, no estádio José Mamudiabas. O nosso mamudão é Pantera! Quatro! Reage Pantera!